Meio G1, de hoje até domingo, tem um encontro nacional Hermida Motor Rock. Atenção você aí que tem moto, porque o evento é super bacana, os organizadores fizeram um convite. Vamos ver. Vem aí Hermida Motor Rock 2022, dias 16, 17 e 18 de setembro. Nessa sexta-feira, a partir das 18 horas, sábado, a partir de 14 horas, entrada franca, cerveja gelada e muito rock'n'roll. Você é nosso convidado, expositores, praça de alimentação, realização, motocubes parceiros de Divinópolis. Venha participar, venha! É isso aí, todos convidados. Meio dia e dois, Sérgio de Itaú.